Começa agora mais um Drogas MDG e cadê o Torrada? Ele falou que eu tornei pra mim. Produção, direção, cadê o Torrada? Dê! Fazendo por lá atrás. Olha, tá muito caro, tem uma ideia. Você vai fazer aí, Torrada? E aí? Gente, olha! Torradinho, eu comei o Torrada. Nem comei, mas eu posso, pô. Aonde veio o apelido aqui, Torradinho? Vai ser rápido. Vai tirar o barato e vai ser rápido. A gente tá trabalhando e ele aqui, ó. Todos não vem. Já que começou o programa, apresenta aí. Manda palco que eu vou comer. Peraí, peraí, peraí. Torrada. Acho que acabei de começar. Ih, olha o cara. Olha o cara. Foi mal no ar. Drops MDG. Tchau, tchau. Tchau.